Pelos acessos clandestinos da Avenida Elior 10, passa carro de passeio, carro puxando carretinha, até caminhões. A condutora desse veículo vermelho ia entrar, mas quando viu a nossa equipe, ela foi descendo. A outra moça correu para não ouvir a gente. Pode passar, moça! Depois que desligar a câmera, a senhora vai passar mesmo? A senhora correu. A condutora do carro vermelho deu sinal, ia entrar, ia entrar para a 305 Norte, viu a nossa equipe, viu que estava sendo filmada, não entrou, desceu. A outra, olha lá, estou falando, pronto, não tem uma câmera lá, não tem uma equipe de reportagem, acabou, quis dar uma demoralista aqui, e saiu com o carro prateado lá na frente, falou meia dúzia de palavras, meio chateada porque a gente está gravando. Olha lá, olha o perigo. O problema aqui é que a Elior 10 não é duplicada, gente. Nesse horário, o fluxo é enorme, para quem vem, para quem vai, né? Então é tanto um fluxo grande de veículos descendo, outros subindo. Vamos tentar falar com aquela pessoa lá do outro lado? Talvez não vai dar, hein? Talvez não vai dar. Vamos tentar falar com a pessoa lá do outro lado sobre o... Olá, tudo bom? Você passa por aqui todo dia? Todo dia. Tem medo de se envolver em um acidente, não? Tem, mas é o jeito, né? Mas tem outro jeito, as entradas legais da quadra. Por aqui é mais fácil? É o mais fácil, é o caminho mais perto. Cuidado com o que é mais fácil, o caminho mais perto pode ser o mais perigoso. Tá certo. Qual o seu nome? Delícia. Vai lá, vai com Deus. Tá certo, rapaz, simpático por sinal, obrigado, viu? O cara é legal, deu uma entrevista, justificou, né? Mas é um risco, é um risco iminente, que a gente mostra aqui. Olha, a velocidade dos veículos, a velocidade da moto, né? O rapaz, entregador de gás, né? Deve estar indo levar o gás para alguém que está com a panela da janta no fogo, né? Então por isso ele está nessa pressa enorme. É uma velocidade, não tem controle, né? Não tem nenhum sinalizador eletrônico aqui que controla a velocidade na avenida Helior 10. Essa avenida, gente, ela divide a Arno 31 da 41, que é a 307 Norte. Aliás, 303 Norte com a 403 Norte. Ela divide... A moto está sem farol, aquela lá? Olha que legal, hein? Sem farol, a parte elétrica. E ele ainda está olhando com a cara ruim, hein? Está olhando com a cara ruim. Cuidado, que a equipe ainda apanha aqui. Eita, terra sem lei, hein? Depois que é multado, reclama, né? O ruim é quando se envolve em acidente. Aí vai para o HGP, fica reclamando porque não é atendido. Isso aqui é difícil. O cidadão, o ser humano, é complicado. É necessário bastante apreensão para gravar isso aqui, porque não é muito, a iluminação não é das melhores. E de todo lado, você olha, tem ônibus, tem caminhões, tem carro, tem tudo. Olha o rapaz do gás, pronto. Esse aí que passou com pressa, já está voltando muito rápido. Opa, tudo bom? Vou falar com você aqui rapidinho. Você sempre faz essa entrada aqui? Sim. Não é perigoso? É perigoso, né? Mas faz porque é mais fácil. É. Devido a não ter meio fio, todo mundo passa por aqui, como se fosse uma rua, né? Então isso está na perigosa. A gente é passando de pedestre, isso projica muito. Vários movimentos, né? Aí os pedestres passam, às vezes tem até dificuldade de passar. Às vezes tem dois que querem entrar de uma vez, né? Um indo e um vindo. Aí pode acontecer algum problema. As pessoas, Marcão, elas reclamam. Primeiro passo, porque a prefeitura não duplicou a LO10, uma das mais movimentadas da capital, que dá acesso à Praia das Arnos. Também não faz o meio fio que já foi danificado há anos. Agora você imagine, talvez essa aqui seja a principal via de acesso para o Réveillon 2018 da Praia das Arnos. Vai dar certo? Eu pergunto pra você em casa. Vai dar certo? Não vai, né, gente? Imagens de Charles Barros, Diniz Campelo, para o Povo na TV.